Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 É lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição Fala galera, beleza? Eu sou o Hades E nesse vídeo nós iremos falar quase sobre deuses Mas nós iremos falar sobre matar deuses A gente é quase um Nietzsche aqui Nós vamos falar sobre os jogos que nós matamos deuses Ou entidades divinas de alguma forma Fictícias ou baseadas em religiões do mundo real E esse vídeo aqui é pra mostrar a grandiosidade de alguns jogos Que você consegue matar seres que são muito mais superiores Deixando muitas vezes a narrativa do game muito mais épica E muito mais fora do comum Afinal são deuses que criam, são deuses que constroem Inclusive são deuses que fizeram o personagem E o nosso personagem em alguns jogos consegue derrotá-los Então é nisso que nós iremos falar aqui nesse vídeo Jogos em que nós matamos deuses e nos tornamos verdadeiros God Slayers Lembrando que nesse vídeo terão spoilers né De alguns jogos porque são chefes finais em alguns casos tá A maioria dos jogos aqui são jogos antigos Vale aí o aviso Então se tiver algum jogo aí que você pretende jogar Fica ligado aí que pode ter leves spoilers aí sobre o final O primeiro jogo aqui é o jogo de 2012 que se chama Azura Wrath E ele conta a história de um semi-deus que teve a sua mulher morta E sua filha sequestrada pelos deuses E ele fica forte cada vez mais por causa da sua fúria E os deuses pagam realmente o preço aqui neste game O jogo ele aborda ali diversas religiões hindus ali E também budismo Eu não conheço 100% ali as divindades daquele jogo Mas é diferente da maioria dos jogos que abordam ou divindades orientais ou ocidentais Aqui nós temos as divindades hinduístas Inclusive são deuses gigantescos Deuses maiores que a terra O cara carrega a terra nos próprios braços no jogo E o último chefe inclusive cara É um chefe que é o criador de todo o universo Que é o Chakra Vartin Deus de todo chakra E ele inclusive é dito que ele é maior que o próprio sistema solar Então o cara é muito bizarro E o monstro é muito grande E você derrota um deus desse porte Sendo um semi-deus tipo muito puto da vida né O próximo jogo aqui é a série Shin Megami Tensei no total Ela é mais conhecida pelo menos aqui no Brasil Por um número mais restrito de pessoas Como a série Persona A Persona é um spin-off do Shin Megami Tensei E a série toda é baseada em lutar No caso do Shin Megami Tensei Lutar e negociar com demônios No Japão inclusive demônios não são apenas seres maus Como aqui no ocidente né Que a gente remete demônios a Lucifer e essas coisas Mas eles são também entidades e deuses em alguns casos Pode ter demônios bons e demônios ruins E o jogo se passa em um futuro pós-apocalíptico E durante ali as escolhas do jogador Você pode enfrentar deuses como Lucifer, o Arcanjo Miguel E até mesmo Yavé Que se você não conhece é o nome do deus cristão da Bíblia Então dependendo aí do que você fizer Do caminho que você tomar Você vai matar bastante deuses Vai ser quase um Kratos aí Oriental Shin Megami Tensei tem muito esse tema Envolve muito temas aí um pouco polêmico Um pouco mais maduros demais Mas são uma série de RPGs muito boa E se você gosta aí de JRPGs Vale a pena você dar uma olhada nessa série aí Próximo jogo aqui é o meu jogo de hack slash favorito Que é o Dante's Inferno lançado em 2010 E o jogo ele conta de uma forma adaptada A Divina Comédia de Dante Alighier Que é um livro que eu gosto bastante também E ele mostra o percurso ali do Dante Que ele tá percorrendo ali todo o inferno Atrás da sua mulher que foi sequestrada Pra ser feita de quase uma escrava sexual Pelo Capetão, dono do inferno Deus do inferno, Lúcifer Então Dante ele roda todos os círculos do inferno Atrás do criador E é óbvio que a luta final Que já não é grande surpresa Só de a gente jogar o jogo É contra o próprio Lúcifer O deus do inferno Então aqui você vencendo Que você vai vencer né Porque você quer zerar o jogo Você vai matar o titiozão aí O capirotinho do inferno Matando um deus Dante do inferno merecia um remake Eu gosto muito dele E o próximo aqui Vamos direto para o Final Fantasy 6 Que nós temos Um dos principais vilões De todos os jogos Amados por muitos E amados odiadamente Por muitos também Que é o Kefka Palazzo É um chefe muito louco né Um vilão diferente Dos vilões de Final Fantasy Ele é muito maníaco Ele é escandaloso É um puta sociopata Que tem uma risada Super bizarra Ele é nilista né Então ele vê todos ao seu redor ali Como inúteis Como apenas um degrau Para ele poder conseguir chegar No seu objetivo Ele age como um mago da corte Mas ele tem planos Por trás de tudo O fato é que no final Ele consegue liberar um poder O poder da Arne Triad E ele acaba se tornando Um grande poderoso Deus da magia Imagina Esse tio Palazzo Que é louco demais Ainda se torna um deus da magia E esse é o objetivo né Para esse tiozão aí Um dos melhores chefes Um dos melhores vilões Das franquias Também é um deus E merece estar aqui nessa lista Chegamos aqui também Em Xenoblade Chronicles De 2010 Que se passa Em um mundo Que originalmente Era um mundo Que era apenas Um oceano Sem fim Até que dois deuses Titânicos Chamados Bionis E Mekonis Passaram a existir Os dois deuses lutaram Até cansar Até o último golpe E seus corpos ali Ficaram pairando Sobre o oceano Congelados eternamente Por causa do combate E assim eles se tornaram Continentes né Espécies de vidas Começaram a brotar ali Daqueles deuses mortos E o vilão principal do jogo Ele se torna um deus Após recriar Um novo universo Fazendo ele ser O primeiro ser Antes de toda a existência Ele como é vilão A gente pode ver Que ele não é muito bonzinho E o seu principal objetivo É continuar num ciclo De destruição do universo Ele vai O universo chega num ponto Ele vai lá Dá um wipe Deleta tudo né No universo Destrói tudo Pro universo começar A prosperar novamente É um deus Meio que tirano Com seus objetivos De ciclo Aí que se torna Um dos vilões Ou vilão principal No caso De Xenoblades Existem dois tipos De jogadores De Dark Souls Aqueles que jogam Porque gostam Da jogabilidade E da dificuldade do jogo E aqueles que Além de gostar Deste primeiro caso Gostam Da história Do jogo E eu estou falando Aqui especificamente Do Dark Souls 1 Na história Ele mostra ali Seres que encontraram A chama E esses seres Que acharam as chamas Dos lords Se tornaram Deuses Eles são os deuses Do game Entretanto A chama Começa a se apagar Uma maldição Dos mortos vivos Começa a se espalhar E os deuses Numa tentativa Muito louca De tentar Reacender A chama Causa diversos E diversos Acontecimentos Em toda A história Do jogo Em todos Os eventos Que a gente se passa Em Dark Souls 1 E o nosso personagem Tem ali A missão De derrotar Esses deuses Matar Esses deuses Matar As merdas Que esses deuses Fizeram Em alguns casos Ou em outros casos Deixar mais merda acontecendo Para poder escolher Entre reacender Essa chama Novamente Que foi encontrada Pelos deuses A primeira chama Ou deixar ela apagar E deixar o mundo Viver em escuridão Onde os humanos Reinam E durante esse percurso Você obviamente Vai enfrentar Alguns deuses E matar eles Então é um jogo Que não muita gente Conhece a história Mas quem já é fã Aqui do canal Já conhece muita coisa Que ainda Querendo ou não A gente mata Deuses Assim como em vários jogos Seres Que a princípio São muito mais poderosos Que a gente E acabam sendo subjugados E o último Aqui é um jogo de 2005 Que se eu deixar de falar Aqui eu acho que Não dá né velho Não vai funcionar Essa lista aqui Que é O God of War Claro né Se você começou Vendo essa lista Obviamente Você sabe Que teria o God of War Aqui E se não tivesse Eu acho que eu seria Meio que retardado Eu não preciso Falar muita coisa Do que é God of War A não ser resumir Ele basicamente Em uma coisa Matar deuses O God of War O personagem principal Kratos Pelo motivo ali Da sua filha né Ter sido morta E da sua esposa Por causa de A artimanha De Aerys Lembrando que É tudo do passado Na mitologia grega Aqui né Que tem base Em uma mitologia Real aqui da terra O Kratos vai Em busca de vingança Contra os deuses E ele não deixa Nada barato né Ele vai matar Vários e várias Divindades aí Sem pensar duas vezes De formas cada vez Mais loucas E épicas É muito bom Você matar Um deus nesse jogo Porque em grande parte O Kratos ele é quase Um vilão né Um anti-herói Só que os deuses Eles conseguem ser Mais filhas da mãe Do que o próprio personagem Então você mata os deuses lá Meio que com um sorriso No rosto Você até que gosta né Mas O God of War Que tá aqui nessa lista Obviamente E é ele Que eu usei aqui Pra poder encerrar Essa lista Com chave de ouro E eu fico por aqui Neste vídeo Se você gostou Deixa seu like Aqui embaixo Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Rapidamente Baixa o aplicativo do canal E me segue lá Nas redes sociais É isso aí Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Abraços E fui Eu fico por aqui Eu fico por aqui